Vou apresentar para vocês agora a guilhotina com prensa retrátil. É uma ideia que eu sempre tive e nunca tinha colocado em prática. O funcionamento dela é muito bom para copiadoras em geral. Qual é o grande problema quando a pessoa compra a guilhotina? É apoiar o papel na hora do corte para o corte sair uniforme. Ela já vem com a prensa para isso. À medida que você desce a faca, a prensa já trava o papel e a faca faz o corte. Além disso, tem também a régua de espaçamento, onde você pode permitir fazer todos os cortes do mesmo tamanho. Basta colocar em quantos centímetros você quer, a régua é milimetrada, e ir fazendo o corte. Baixando e cortando. Eu vou apresentar para vocês agora de forma rápida e simples o funcionamento da Spiral Max. A máquina que mais vende no mercado livre hoje no ramo de encadernação. Ela é uma encadernadora que está em primeiro lugar em vendas e não é à toa. Ela tem perfuradores em aço que são expostos para você saber exatamente aonde vai sair o furo no papel que você vai utilizar. Tem um margeador que é utilizado para você poder nivelar todas as folhas do documento no mesmo lugar. Ou seja, se você vai encadernar 400 folhas e você coloca de 20 em 20, todos os furos vão sair absolutamente no mesmo lugar. Ela tem também um distanciador de imagem, que é essa peça daqui. Que movimentando ela, você aumenta ou diminui o espaçamento entre a borda do papel e o furo. Ou seja, para encadernações com muitas folhas, você coloca um margeamento maior. Com menos folhas, um margeamento menor. Tem uma régua aqui que justamente diz, ela é essas margens, o espiral que você deve usar, a quantidade de folhas e a margem que você deve colocar. Na máquina, acompanha um manual de instruções extremamente explicativo e de simples entendimento. E um certificado de garantia, onde vão todas as cláusulas da garantia dela e um breve relato da empresa de assistência técnica da máquina. Vamos lá então, só para a demonstração agora. Pegou a quantidade de folhas, que pode ser até 20 folhas. Colocou, encaixou ela no margeador dela. Lembrar sempre de deixar na margem de acerta. E furou. E aí, a terra furou aqui, vocês podem ver que já está todo certinho. Você faz o mesmo processo com as capas. Coloca a alinhada também. Depois de tudo furadinho, vai para você colocar ele junto com um material. E coloca os espirais. A colocação de espirais é extremamente simples. Manualmente, você pode colocar. Não demora. Pode haver muito tempo para fazer uma colocação de espiral. Mesmo que seja quem não está acostumado. O cuidado não é nada dispendioso. É coisa de uns 15 a 20 segundos. O cuidado é somente de alinhar o papel. Depois que ele começa a colocar, você não precisa mais ter cuidado. Porque ele já praticamente faz sozinho essa colocação. Existem máquinas que são utilizadas para isso. Mas que em suma, não vejo grande utilidade nela não. Eu vendo também, se quiser comprar, dá disposição, né? Mas eu não vejo grande utilidade nela não. Acabou de fazer aqui. O cuidado é somente, realmente, de você dar o acabamento nas bordas que ficarem. Vou aqui, eu corto com a tesoura e pronto. Está pronto a encadernação. Obrigado. Obrigado.